Olá, boa noite. Uma das áreas mais frequentadas de Porto Alegre pode ganhar uma área de urbanização para equilibrar as demandas e integrar a população. A licitação das obras de adequações viárias, a jardinamento e novo mobiliário urbano da rua João Alfredo, na Cidade Baixa, deve acontecer ainda no primeiro semestre deste ano. A via é o projeto piloto da primeira rua completa da cidade, um conceito que deve ser aplicado em outras regiões de Porto Alegre. Barulho nos bares, usos inadequados, disputas no trânsito causando acidentes. A rua João Alfredo, na Cidade Baixa, pedia por soluções. Tudo começou com uma pesquisa. Moradores, comerciantes, frequentadores dos espaços comerciais, motoristas, ciclistas, enfim. A comunidade que circula pelo local foi ouvida para elencar as necessidades. Durante o dia ela tem muitos lotes fechados, porque o comércio era basicamente noturno, esse é o serviço. Muitas casas noturnas e durante o dia ficavam fechados muitos lotes. Com isso, durante o dia a rua ficava deserta, gerando até insegurança em alguns momentos. Tem um espaço muito grande destinado aos carros, a via é muito larga em alguns trechos e as calçadas são muito estreitas. Então o que se procura nesse projeto é dividir a rua de uma forma mais justa e equilibrada, para que todos possam se deslocar com segurança e com conforto. Esse equilíbrio faz parte do conceito de rua completa, trazido pela ONG WR Brasil, e que já está sendo implantado em capitais do país e outras cidades do mundo. O projeto começou em 2019, para dar um tempo para a comunidade se acostumar com as mudanças que vêm por aí, principalmente na questão do espaço. Com medidas de baixo custo, foram feitas pinturas no asfalto, sinalizações e colocados esses balizadores. E essa mudança de urbanismo tático trouxe redução no número de ocorrências, na ordem de 43%. O projeto da Nova João Alfredo, apresentado pelos técnicos da Secretaria de Mobilidade Urbana do município, vai trazer para esses recuos da via e alargamentos dos passeios, novas calçadas, mobiliários urbanos como bancos, lixeiras e paraciclos, a jardinamento e arborização, além de acessibilidade universal, mantendo as faixas de circulação de veículos nos dois sentidos, mas com a redução de velocidade para os ciclistas. Antes era muito acúmulo de gente, assim, sabe, e as pessoas bebendo e tal, agora parece que diminuiu um pouco. Eu, por exemplo, moro há quase 30 anos, né, e já houveram várias modificações e a gente nunca viu, assim, uma urbanização, sabe, tinha modificações, mas eram do trânsito, uma rua que era modificada o sentido, né. Agora, com essa urbanização que vai ter, o centro histórico vai ficar, vai ganhar, sabe. Eu espero que as pessoas também aproveitem bastante. Isso aí é um conjunto, vira um conjunto de obra, onde é bom para um, fica bom para todo mundo, né. Todo mundo vai, pelo menos, tentar colaborar, né. Nesse piloto, o custo estimado para os 15 mil metros quadrados ou 650 metros de extensão da rua é de 7 milhões de reais. Tanto o projeto quanto a obra serão financiadas pela CAF, né, a Cooperação Andina de Fomento, que está financiando várias outras obras aqui em Porto Alegre. Então, nessa etapa que nós estamos, a etapa final de consolidação do projeto executivo, e a próxima etapa é a licitação da obra, que deve acontecer ainda no primeiro semestre de 2022. O prazo estimado de duração das obras é de um ano a um ano e meio. A expectativa é, depois de implantada e finalizada a obra da João Alfredo, esse modelo ser replicado em outras vias da cidade com as mesmas características. E você está com as contas em dia? É aumento geral de preços, pagamento de impostos, como do IPTU, IPVA e inflação. Tudo isso tem pesado no bolso e dificultado o pagamento das contas neste início de ano. Mas não é de agora que o endividamento dos brasileiros vem crescendo. Conforme o Banco Central, em setembro do ano passado, as dívidas das famílias correspondiam a 49% da renda acumulada em 12 meses. Para analisar essa situação, a gente fala com o economista-chefe da Câmara dos Dirigentes Logistas de Porto Alegre, o Oscar Frank. Então, eu queria começar perguntando sobre esse cenário. Realmente, a maioria das famílias está tendo dificuldade de conseguir equilibrar as contas nesse período. Bem-vindo aqui ao Redação. Muito obrigado pela oportunidade, uma boa tarde a todos. E, de fato, quando nós analisamos, por exemplo, os dados da última pesquisa da FEComércio, aqui para o estado do Rio Grande do Sul, nós podemos perceber que aproximadamente 86% das famílias disseram estar endividadas. Mas isso não significa que os débitos estão em atraso. Quando nós analisamos daí os indicadores relativos à inadimplência, ou seja, de atraso no pagamento, nós vemos, pelo menos no meu entendimento, que os patamares ainda estão relativamente confortáveis, mas nós temos aí um sinal de alerta para 2022, porque o processo de aumento de juros ainda não terminou. Nós temos a inflação, que, embora se projete uma desaceleração em comparação com 2021, ainda vai retirar o poder de compra dos salários e um baixo crescimento também projetado para 2022, que acaba impactando negativamente sobre o mercado de trabalho. E nesse início de ano, a gente sempre fica se perguntando como é que vai ser o ano, também na economia a gente se pergunta isso, até para se organizar. Tem alguma perspectiva de melhora? Então, infelizmente, diante de todos esses vetores que nós estamos analisando, as surpresas negativas são mais prováveis do que as positivas. Nós devemos enfrentar, ao longo desses próximos meses, o rescaldo da crise hídrica, preços e juros em processo de elevação, os preços até desacelerando em comparação com 2021, mas ainda assim num patamar desconfortável, a dificuldade dos empresários em acessar insumos e matérias-primas, isso durando, pelo menos até, no meu entendimento, o início do segundo semestre. Nós temos também as incertezas oriundas do processo eleitoral e também essa retirada dos estímulos dos principais bancos centrais dos países desenvolvidos, que acaba impactando negativamente aqui no Brasil. Mas, claro, nós temos também alguns vetores positivos relacionados à recuperação, à retomada daqueles setores que foram mais afetados pela Covid-19. Nós temos também o caixa reforçado do governo dos estados, que deve fomentar algumas obras de infraestrutura, alguns reajustes salariais e também uma poupança acumulada pelos agentes ao longo desses últimos meses, que vai ajudar aí numa situação mais complicada para suavizar o consumo e manter, assim, alguma capacidade de aquisição de bens e serviços. E tem alguma dica para quem está aí com as contas no vermelho, para quem também está vendo que está difícil segurar as contas nesse momento? Perfeito. Tem sim. O que eu entendo que seja fundamental no primeiro momento é renegociar dívidas antigas, ou seja, procurar substituir uma dívida cara por uma dívida mais barata, isso é fundamental. Também procurar avaliar aquelas despesas com bens supérfluos ou aquilo que não tem mais tanta necessidade, assim, e por que não também verificar o lado das receitas? Ou seja, será que eu não consigo vender algo que não tem mais tanto valor para mim? Ou também utilizar algum talento que eu tenho para poder monetizar, para trabalhar num turno adicional? Ou poder também ter outras formas para obter mais recursos? Então, é um conjunto de soluções e de possibilidades que pode ajudar nesse momento. De alguma forma, tentar não se desesperar com esse cenário aí que é tão difícil, né? Muito obrigada, Oscar Frank, economista-chefe da Câmara dos Dirigentes Logistas de Porto Alegre. Uma boa noite. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Serei ali em Porto Alegre, sempre à disposição. Obrigado. Obrigada. E o Índice de Desenvolvimento Socio-Econômico, ano 2019, foi divulgado nessa quarta-feira pelo DE, o Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria Estadual de Planejamento. O Rio Grande do Sul atingiu o maior patamar da série histórica do IDESI. O índice geral foi de 0,77, em uma escala que vai de 0 a 1. A reportagem é da TV Cachoeira, que é a nossa parceira na região central do Estado. Divulgado nesta quarta-feira, os dados apresentam uma constante evolução desde o ano de 2013. A educação foi o bloco que mais cresceu, cerca de 9,38%. O índice geral do Estado ficou com nota 0,77, em uma escala que vai de 0 a 1. O IDESI demonstra que alcançamos, em 2019, o maior patamar histórico em todos os níveis, em todas as dimensões que compõem o índice final. Tanto em saúde, quanto em renda, quanto em educação, o Rio Grande do Sul alcança os seus melhores indicadores. A gente tem um bom desempenho em quase todos os indicadores, com exceção do indicador referente a condições gerais de saúde no item dos óbitos por causas evitáveis. Em 2019, assim como aconteceu em 2018, esse é um indicador que representa o pior desempenho, ainda que acima dos 0,700, para o Estado do Rio Grande do Sul, representando uma evolução, um decrescimento do seu indicador parcial nesses últimos dois anos. No ranking de municípios por bloco, Água Santa aparece na primeira posição no quesito renda, 0,95. Carlos Barbosa, que liderava a classificação desde 2013, ficou na segunda posição. Na saúde, Santo Expedito do Sul está em primeiro, com 0,94. E na educação, Picada Café, na Serra, lidera com nota 0,88. Nas cidades acima de 100 mil habitantes, a capital, Porto Alegre, está em primeiro. Nos municípios que têm entre 20 e 100 mil habitantes, Carlos Barbosa aparece na ponta, seguida de Veranópolis e Horizontina. O IDESI mede o nível de desenvolvimento das cidades gaúchas a partir de aspectos quantitativos e qualitativos. Nesta quarta-feira, a Secretaria da Saúde do Estado realizou o pagamento de R$ 840 mil aos 28 municípios que aderiram à terceira fase do Testar-RS, o Programa Estadual de Testagem de Covid-19. Os recursos permitirão às prefeituras manter pontos de realização de testes rápidos de antígeno da população por livre demanda, independentemente da pessoa apresentar sintomas da doença. Na fase atual do programa, participam os municípios gaúchos, que registram aumento da população nos meses de verão, como os do litoral, da serra e da fronteira. O projeto Testar foi criado em julho de 2020 para ampliar o teste diagnóstico de Covid-19 com exames de RT-PCR e de biologia molecular. Nós vamos agora atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul com as informações da Secretaria da Saúde. São mais de 1.516.000 casos confirmados de Covid no Estado, onde 36.473 pessoas já morreram devido à doença. Três destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, registraram-se mais de 5.300 novos casos. Passa de 14.200 o total de pacientes que se encontram em acompanhamento com o vírus ativo e aproximadamente 1.465.600 já se recuperaram. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em pouco mais de 52%. Devido ao baixo nível do Rio dos Sinos, a Prefeitura de São Leopoldo vai lançar uma campanha de incentivo ao uso consciente da água no município, com o objetivo de evitar o risco de desabastecimento. Denúncias de desperdício podem ser encaminhadas pelo número 0800-510-2910 ou por mensagem de WhatsApp no número 3579-6000. Com a previsão de falta de chuvas para os próximos dias, a Prefeitura teme que o rio volte a baixar. Nas duas fotos tiradas nos dias 3 e 6 de janeiro, é possível ver a diferença do nível na bacia de captação, que voltou a subir ontem e está em 2,10 metros. Depois do intervalo tem a previsão do tempo e a gente fala de cinema e teatro. Agora aqui no Morro Santa Tereza são 6 horas e 44 minutos e faz 22 graus de temperatura. Estamos de volta com as informações do tempo. As temperaturas seguem mais baixas pelas manhãs. Vamos conferir. Na sexta-feira, a massa de ar seco que chegou ontem ao estado continua influenciando o tempo no território gaúcho. Com isso, o dia será de sol e nuvens em praticamente todas as regiões. Mais uma vez, a parte leste, junto ao litoral, pode ter algum chuvisco localizado e passageiro. A temperatura segue amena, com as máximas ficando em torno dos 30 graus na parte oeste do estado. Em Porto Alegre, dia será de sol e nuvens, com temperatura ficando entre 18 e 26 graus. Em Santa Maria, no centro, a variação vai de 16 a 28 graus. E na região da Campanha, em Bagé, a mínima será de 15 e a máxima alcança os 26. E um espetáculo que já botou muita gente para rir, volta para uma temporada de verão a partir de amanhã. Toque, uma comédia obsessiva compulsiva, aposta no humor para abordar os problemas de quatro pacientes que se encontram na sala de espera da terapia. A gente fala por Skype com o diretor da peça, o Luth Pereira. Luth, esse momento aí é o momento mais favorável, né? Para retomar os palcos, depois de um período tão duro de pandemia. Como é que está a expectativa, então, de todo o elenco, o diretor e todo mundo que participa dessa peça? Primeiro, boa noite, Fernanda, para vocês todos aí. A expectativa é muito grande, porque, afinal, nós ficamos quase dois anos parados. Fomos da primeira categoria realmente para trabalhar, e aí, então, a gente está voltando com muita expectativa para o nosso trabalho aqui, né? Eu não sei se eu atrapalhei tudo agora, porque eu acho que acabou o áudio aqui. Eu não estou conseguindo escutar vocês. Ah, tinha falhado um pouquinho, mas estava perfeito de te ouvir, Luth. Tá, então é isso. A nossa expectativa é muito grande, e a gente fez um investimento bastante forte para voltar a cartaz agora, e a gente quer confraternizar com esse público de novo, que a gente está com muita saudade, é claro. E vocês querem reencontrar o público, e o público quer reencontrar essa peça que é tão querida, né, Luth? O que vocês atribuem, né, esse sucesso tão grande dessa peça? É, o sucesso da peça é porque, assim, ó, acontece uma coisa, Fernanda, uma identificação muito rápida e muito verdadeira entre palco e plateia. As coisas que a gente está conversando no palco, que a gente mostra no palco, tem a ver com o cotidiano e com o dia a dia das pessoas. Então, isso, há uma identificação muito rápida, e aí está o segredo da peça. O segredo do sucesso da peça está muito aí. Ele fala de humanidades da peça, fala de encontro, encontro entre pessoas muito diferentes que padecem das mesmas coisas, assim como no nosso dia a dia. Então, é por isso que a peça faz tanto sucesso. E nesse momento, né, Luth, de pandemia, a gente com tantas tensões, vários pontos aí da peça também fazem ainda mais sentido, né, a gente poder, de vez em quando, rir de si mesmo também, né, porque está tudo tão difícil. É, sem dúvida, sem dúvida, rir de si mesmo é mágico. A gente precisa rir da gente, a gente não pode se levar tão a sério. E o teatro propicia isso, né? E a gente está no mês de janeiro, que é o mês, o janeiro branco, que fala de saúde mental. A peça fala de saúde mental. Nas sextas-feiras, sempre tem um profissional de saúde, um psiquiatra, um psicólogo, fazendo um bate-papo sobre saúde mental com a plateia ao final do espetáculo das sextas-feiras. Então, isso é muito importante, porque a plateia vai lá, assiste o espetáculo, se identifica com algumas coisas ou identifica pessoas com aquelas questões. E aí, depois, tem um psicólogo, um psiquiatra para bater um papo com essas pessoas para tirar dúvidas ou fazer, enfim, sugestões. É muito interessante esse projeto que a gente está levando junto com o Janeiro Branco. Que importante mesmo, né? Toda essa conscientização também, né, Lute? E essa temporada, então, ela vai até 13 de fevereiro. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Simpla? Sim. Nós vamos de 7 de janeiro de amanhã até o dia 13 de fevereiro. Pode comprar os ingressos na plataforma do Simpla. Ou, duas horas antes de cada espetáculo, tem uma bilheteria aberta. Ou, se tiver qualquer dúvida, entre nas redes sociais, arroba comédia toque. Sempre vai ter alguém de plantão para tirar qualquer dúvida que alguém tenha. Lembrando que vocês vão estar, então, no Teatro do CIE, né? Que é na Rua Dom Pedro II, 861, aqui em Porto Alegre. E, então, Lute, a gente reforça esse convite, né, para que todo mundo possa conferir essa peça tão querida. E a gente aproveita também esse inicinho de ano para saber, assim, essa temporada deve ser a única? Tem mais algum projeto também da peça para esse ano? Sim, tem muitas coisas boas acontecendo aí. Mas nós vamos por partes. Nós vamos agora de 7 de janeiro a 13 de fevereiro. Aí, depois, na medida que as novidades forem acontecendo, a gente vem compartilhando com vocês e com o público. Porque é muito importante a gente também saber disso. Que o espetáculo está voltando, mas a gente precisa demais do retorno do público. Que o público retorne ao teatro também. Lá no teatro, vai ter todos os protocolos que vão ser rigorosamente atendidos. As pessoas têm que levar carteirinha de vacinação. As pessoas precisam estar de máscara. Tem álcool em gel lá no teatro. Tem medição de temperatura. Ou seja, é um lugar absolutamente seguro. As pessoas podem ir ao teatro do CIE, que vão ser muito bem atendidas. E vão assistir um espetáculo de categoria. Vão se divertir. Vão se desligar por uma hora desse cotidiano, dessa vida do nosso dia a dia, que está tão pesado. Venham se divertir conosco no teatro do CIE. É de sair renovado, né, Lute? E é aquele recado que a gente sempre diz, né? De máscara no teatro, como a gente está em todos os lugares, né? Então, seguindo também esses protocolos que a gente já se acostumou, né? Muito obrigada, o Lute Pereira, que é diretor do espetáculo Toque, uma comédia obsessiva compulsiva. Obrigada pela entrevista. E o curta-metragem Porta e Janela, escrito e dirigido pela jornalista Alice Urbim, mostra a trajetória dos pais Carmen e Ildo Lorenzi, de 96 anos. Eles estão juntos há quase sete décadas e contam diversas histórias. O projeto teve financiamento do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura de Santa Maria e Leia Aldir Blanc. O filme foi rodado ao longo de 2020 e 2021. O casal viveu momentos históricos que marcaram profundamente os destinos da família, como a Segunda Guerra Mundial. O pai de Alice recebeu convocação para lutar no conflito. Ela é a narradora do filme e também produziu as imagens, junto com três colaboradores. As gravações com depoimentos aconteceram em Porto Alegre, Itaara e Santa Maria. O link para assistir o curta está disponível no Instagram, no perfil arroba Porta e Janela Filme. Quando eu fui para Garibaldi, foi em 1950. Eu tinha 25 anos e fui morar sozinha num hotel cheio de ônibus. E o projeto Mini-Cine do Instituto Lingue oferece uma seleção de curtas-metragens internacionais independentes com temas como o etarismo, que é um termo utilizado para definir o preconceito contra pessoas ou grupos motivado por idade. Os filmes podem ser assistidos online gratuitamente. São quatro filmes internacionais em curta-metragem que promovem reflexões sobre diferentes temáticas nos desafios que a velhice traz e também mostram como entender a vida com a compreensão do tempo passando. Atitudes individuais, políticas e práticas organizacionais podem perpetuar discriminação etária. A sociedade atual ainda encara o envelhecimento como uma dificuldade. O etarismo pode impactar negativamente a saúde, o desempenho cognitivo e a qualidade de vida das pessoas. E é um tipo de preconceito que pode assumir variadas formas. A ideia do tema é o diálogo e o estímulo à reflexão sobre a temática do envelhecimento. Atualmente, são mais de 700 milhões de pessoas no mundo que possuem 60 anos ou mais. De acordo com o IBGE, no Brasil, 13% da população tem mais de 60 anos, sendo que a partir de 2031, haverá mais idosos do que crianças e adolescentes. E em 2042, essa faixa etária alcançará o número de 57 milhões de brasileiros. Projeções dão conta que em 2050, idosos serão mais de 2 bilhões no mundo, o que contabilizaria cerca de 20% da população do planeta. As produções querem desconstruir o estigma negativo de envelhecer numa sociedade que valoriza o que é novo ao cruzar com temas correlatos como machismo, racismo e consumismo. A programação do Minicine pode ser acessada através do site que aparece no vídeo. Pachamama Revolução é o novo single do poeta e cancionista porto-alegrense Richard Serraria. A canção exalta a luta cotidiana de diferentes grupos sociais. O clipe que contou com a edição final de Alas Derivas pode ser visto na íntegra no canal de Serraria no YouTube. A gente confere um trecho agora e na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide! Pachamama Revolução Nem todo menino é Deus Nem todo bom é Jesus Nem todo espírito é santo Nem todo morro é da cruz Nem toda quarta é de cinza Nem toda sexta é santo Nem todo domingo é de ressurreição Nem toda pedra é redonda Nem toda chacra é da fumaça Nem toda cidade é baixa Nem toda vila é Brasil Nem todo moinho é de vento Nem toda redenção é bovinho Nem toda vila é jardim Pachamama e chamas Babilônia a destruição Pachamama me chama Vamo arreba Revolução 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 Amor Revolução Então se a ilha é pintada A minha rua é da praia A praia já foi de belas E a bela nem sempre é vista Então se a volta é da cobra A minha rima é lardaia O canto novo é da tuka Heraribóia no voca Pachamama em chamas Babilônia a destruição Pachamama me chama Vamo arreba Revolução Pachamama Pachamama em chamas Babilônia a destruição Pachamama me chama Vamo arreba Revolução 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 Pra não Revolução Em tudo o menino é Deus Em tudo o menino é Jesus Em tudo o Espírito é Santo Tchau, tchau.